Olha, hoje a equipe do programa O Povo na TV veio aqui até a Delegacia Regional do Trabalho conversar com o João Batista, ele que é diretor aqui da Delegacia Regional. Saber dele se de fato essa história é verdade em relação ao fechamento dessa agência. João, circula nas redes sociais, blogs, que há uma possível chance dessa agência aqui em Pedrilhas fechar. Procede essa história? Bom dia a todos. Procede. Realmente há uma possibilidade dessa nossa agência vir a fechar. Inclusive já há uma solicitação em andamento feita pela nossa superintendência aqui em São Luís e encaminhada para Brasília, estamos aguardando apenas um posicionamento de Brasília. O fechamento dessa agência com certeza vai ser uma perda grande para o município aqui de Pedrilhas, não só Pedrilhas como toda a região, né? Sem dúvida. Esse é um serviço de muita presteza, de muita utilidade e necessidade para essa região de Pedrilhas e várias outras cidades vizinhas, inclusive até onde já emite carteira de trabalho as pessoas nos procuram. Nós já estamos aqui, eu particularmente sou de São Luís, estou aqui há 10 anos e a gente vem tentando nesse período da melhor forma possível prestar um serviço de qualidade, muito embora a gente tenha muita dificuldade estrutural, falta de servidores. E com toda certeza, na hora que essa agência aqui sair, se de fato ela encerrar as atividades aqui, o pessoal vai sentir muito. Hoje a agência atende o número de pessoas, você sabe mais ou menos quantas pessoas ela tem da região? Sim, olha, a gente distribui na parte da manhã em torno de 15, 18, 100. Há de se destacar, né? Que a gente sempre que possível tenta fazer mais do que isso e a nossa agência, apesar de todas as dificuldades de ter só um servidor, de ter uma estrutura não adequada, contento para atender a população, hoje nós estamos em terceiro lugar na emissão de carteira de trabalho. Assim, o que é uma grande vantagem considerando-se outra cidade. Hoje nós só perdemos para São Luís e Imperatriz, onde temos uma estrutura maior, nós temos uma quantidade de servidores maior. Então, com certeza, irá fazer falta. Hoje nós já estamos aí próximo de 2 mil carteiras emitidas só esse ano. O fechamento dessa agência aqui, para onde o povo de Pedreiras e região vai recorrer para poder fazer o serviço que outrora é feito aqui? Encerrando a nossa atividade aqui, alguns serviços, como a emissão de carteira de trabalho e a recepção de seguros de emprego, pode ser feita parceria e hoje nós já temos o Cine, que é um parceiro nosso, onde há a recepção de seguros de emprego. Da mesma forma, pode acontecer com a carteira de trabalho. A carteira de trabalho, se houver uma parceria, um interesse do município, por exemplo, em formar essa parceria com o Ministério do Trabalho, aí sim ele pode também emitir carteira de trabalho. Fora Pedreiras, onde a gente pode encontrar outra agência do trabalho aqui na região? Por exemplo, Codó, acredito que tem uma. Fora Codó, mais alguma cidade aqui por perto? Sim, além de Codó, nós temos Presidente Dutra, nós temos Caxias e nós temos Bacabal. Apesar de que eles também já têm a sua demanda e as suas dificuldades no atendimento, não é tão diferente daqui. Inclusive, algumas dessas agências também vão ter que passar por uma reestruturação. Exemplo de Presidente Dutra, que nesse momento a agência também não está ainda funcionando, está aguardando. Vai haver uma mudança lá também, assim como deverá haver em outras cidades, Codó, Bacabal, futuramente. Agora eu lhe pergunto, há uma possibilidade do município, através do gestor, através do prefeito, recorrer para que essa agência permaneça aqui no município de Pedreiras? Há alguma possibilidade disso acontecer? Se de fato ele quiser e tem boa vontade de fazer isso? Nós já temos uma parceria e eu já encontrei essa parceria com a Prefeitura de Pedreiras ao longo desses anos. Sempre tem nos oferecido, fornecido colaboradores, pessoas ligadas à Prefeitura para nos auxiliar. E isso foi muito bom por muito tempo, nos serviu muito e atendeu a população. Esse ano, infelizmente, nós perdemos essa parceria. Eu creio assim, eu se fosse gestor, talvez me empenhasse um pouco mais. Não estou dizendo que a Prefeitura não tenha se empenhado, mas hoje eu creio que já não faria tanta diferença, tendo em vista que o parecer só está dependendo de Brasília, já há uma solicitação em andamento. Então, pouco provável hoje que faria alguma diferença. João, alguma data prevista para o fechamento de fato dessa agência aqui em Pedreiras? Sim, eu creio que nesse mês, próximo mês, agora setembro, já haverá uma decisão, um parecer de Brasília e muito provavelmente seja para essa transferência dessa agência. Então, eu creio que não passe do dia 15 essa decisão. Agora eu estou precisando da carteira e, como na minha cidade não estava, está muito dificultoso para a gente tirar a carteira, eu encaminhei para cá, eu e meu colega, a gente veio buscar o atendimento aqui. A gente fica triste sabendo que essa instituição pode fechar e dificultar a vida do pessoal daqui da região, assim como a minha. Fora você, vem muita gente lá da sua cidade para cá? Geralmente vem muitas, porque lá falta muito material. Aí, por conta disso, o pessoal busca muito aqui, por ser uma cidade vizinha e está sempre ajudando nós lá. Alex, hoje aqui na agência você veio fazer o quê? Vim fazer minha carteira, que eu vou precisar, que eu vou ter uma viagem agora. Aí vem em cima da hora, aí aqui faz e recebe no mesmo dia. Aí, se não fosse aqui, nós não iríamos ter como eu viajar agora. Porque é aqui fazendo, recebendo e viaja logo. O fechamento dessa agência, você acha que vai causar um grande dano para a sociedade pedreirense? Com certeza. Porque aqui, como em outro lugar, não só para a cidade aqui de Pedreiras, mas como para os outros também, que precisam. Nossa cidade mesmo precisa de mais desse povo aqui, dessa agência. Romil, hoje você se encontra aqui na agência de Pedreiras. Qual o serviço que você veio procurar aqui? É fazer a carteira profissional, entendeu? E na minha cidade, no caso, lá está fechado, fechou. E vi o comentário que aqui também vai fechar, né? E aí a gente vai ficar a abecer todo mundo se essa agência de Pedreiras aqui fechar, porque na regional só tem ela funcionando, né? No caso. E a coisa vai ficar difícil se isso acontecer. Espero que isso não aconteça, né? Que tudo se resolva e continue o expediente normal, tudo certinho.